Floripa está sediando o Campeonato Brasileiro de Copa Brasil, ginástica rítmica, as meninas estão dando um banho, as competições acontecem no ginásio do Instituto Estadual de Educação e a Dani Secom vai trazer informações para a gente ao vivo. Meninas de todas as idades que estão brilhando muito por aí, hein Dani? Com certeza, Polito Esporte, que inclusive é um meio de promover a vida, promover o bem-estar e também a saúde mental e aqui as meninas levam isso bem a sério. A gente pegou, infelizmente, o intervalo da competição, mas já recrutamos aí três delas para fazerem alguns passos, para mostrarem para a gente o talento que com certeza cada uma carrega consigo. Essa é a Copa Brasil, Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, está acontecendo aqui no ginásio do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, Santa Catarina está sediando o evento brasileiro que vai até domingo. Para falar um pouquinho mais sobre essa organização, como é que o campeonato está funcionando, eu estou com a Ellen, ela que é presidente da Federação Catarinense do Esporte de Ginástica Rítmica. Ellen, como é que se estrutura esse campeonato brasileiro? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, nós temos o apoio da Confederação Brasileira de Ginástica, juntamente com a Federação de Ginástica de Santa Catarina, o apoio da Prefeitura de Florianópolis, que nos auxilia, inclusive o Instituto Estadual de Educação, que sempre apoia a ginástica rítmica. E esse campeonato está sendo realizado nas categorias pré-infantil, infantil, e também temos na modalidade do individual e na modalidade de conjuntos. Quantos atletas estão participando dessa edição? Eu acredito que aproximadamente nós temos a participação de mais de 400 ginastas neste evento aqui em Florianópolis. De todo o Brasil? De todo o Brasil. Vamos lá, né? De Manaus, Amazonas, até o Rio Grande do Sul. É o Brasil inteiro competindo aqui na nossa capital, Florianópolis. As finais acontecem mais para o final de semana. Qual que é o próximo passo? É uma classificatória também aqui de alguma forma? Sim. Aqui nós temos as primeiras apresentações, onde se classificam as oito melhores de cada aparelho. Nós temos mãos livres, né? Corda, massas, bola. E essas finalistas, então, vão se apresentar, respectivamente, no sábado e no domingo, juntamente com a premiação. Pessoal que está em casa assistindo, que se interessa pelo esporte, como é que pode acompanhar? Fiquei sabendo que tem transmissão, mas também dá para vir até o ginásio? Sim, nós temos uma transmissão, né? Pelo canal do YouTube da Confederação Brasileira de Ginástica. E temos também a entrada gratuita. Quem quiser vir aqui prestigiar a nossa, vai ser recebido com muito carinho. Para a gente já dar o serviço completo, quais são os horários nesses próximos dias? As competições iniciam das nove ao meio-dia e a tarde das 14h até as 18h30. Grande final no sábado. Isso mesmo. E domingo. Obrigada, Ellen, pelas informações. As meninas estão aí dando show. Eu não vou nem atrapalhar, né? Não vou me colocar onde não é o meu habitat natural, mas elas, com certeza, dá para ver que são a força aí do esporte catarinense. Vão representar, com certeza, muito bem Florianópolis e Santa Catarina aqui no campeonato. Volto contigo, Polito. Obrigado, Dani.